Oi, gente! Tudo bem? Bom, eu não falei que 2018 eu ia pegar, ó, pra valer no YouTube? E agora eu falei, tá falado, tô aqui, entendeu? Dentro do meu closet, começando uma tag nova, que eu acho que vocês vão amar. Bom, é o seguinte, olha o desafio pra mim, não tá fácil não, viu? Vocês estão achando que é fácil, mas não é. Sabe o que eu vou aprontar? Eu escolhi uma peça difícil de combinar e de usar, que eu sei que muita gente tem dificuldades, porque eu também faço as minhas pesquisas no meu Instagram e nas minhas mídias sociais. Inclusive, já vou começar pedindo, tá? Pode comentar, deem opiniões, dicas, ideias. Eu amo que vocês, quando vocês conseguem dividir comigo, tudo isso, esse material gigantesco que a gente tem, que a gente pode usar pra gravar vídeos aqui no meu canal. Eu tô um pouco na dúvida. Vamos dar um rolê aqui pelo closet? E vamos escolher a peça? Vamos lá! Uh! 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 Gente, o blazer xadrez é uma das minhas peças preferidas. Eu amo de paixão e acho que todo mundo. Ele é super queridinho. Porém, ele não é uma peça tão fácil de combinar, principalmente por causa do comprimento dele, um pouquinho mais alongado. Agora, vamos ver qual é a minha opção para o dia. Bom, gente, esse é o meu look para o dia. E eu coloquei peças que eu amo e que eu realmente uso. Esse look, por exemplo, eu poderia sair de casa agora se a nossa tuba tivesse um pouquinho fresquinho, né? Porque hoje tá muito calor. Então, tem o blazer, que é a nossa peça-chave de hoje. Jeans skinny, de preferência com uns rasgadinhos que eu adoro e com uma modelagem que fica perfeita pra você. Tênis. Um cinto pra cinturar o blazer, que eu acho que fica incrível, principalmente quando a nossa ideia é usar durante o dia. E camiseta. Olha só a minha camisetinha, ó. Vou mostrar pra vocês. Olha só, a minha camisetinha não tem nada demais. Eu amo essas camisetas roqueiras, com escritos e tudo mais. Pra amarrar, não tem segredo. Você não precisa fechar o blazer. Simplesmente faça isso. De preferência, um cinto que segure bem a sua cintura pra fechar o blazer. Vamos pro look noite agora? Esse é o meu look noite e eu amei, sou suspeita pra falar porque eu adoro um paetê, tanto durante o dia quanto à noite. E olha só, gente, uma blusinha mais arrumadinha, vamos falar assim, não é camiseta de algodão, mas também não é uma coisa super fancy, tipo de renda, muito justa. Então eu acho que o blazer tem esse caimento maior, sabe? Então eu acho legal colocar um decote em V, que eu acho que alonga a silhueta. E uma coisa mais soltinha, mais leve, tá? E aí eu aproveitei nesse look pra misturar o paetê que eu amo de paixão com o xadrez do blazer. Pra vocês verem que não briga e que dá pra gente usar. E aí, gostou? Tô aprovada? Viu como um blazer xadrez não é tão difícil de combinar, tanto pro dia quanto pra noite? Eu amei mostrar e tá aqui com vocês. E eu quero saber aqui nos comentários, gostaram de look? Tem o preferido? É do dia ou é da noite? Qual você usa mais? Qual usaria mais? E é isso, gente. Espero que vocês adaptem no dia a dia de vocês essa peça, porque é muito show. E já já eu tô de volta com outra coisa que ainda é meio secreta, não posso falar, tá? Espero vocês no próximo. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho